Nós vamos falar hoje sobre o impacto da tecnologia no direito. Na verdade, nós vamos fazer uma série de matérias que estão sofrendo impacto na tecnologia, principalmente como o direito penal, o próprio direito do consumidor, enfim, todos os campos dos direitos estão sendo atingidos para tecnologia, digitalização de processos, mas tem outros adventos que são preocupantes para a nossa profissão e que é justamente a tecnologia entrando no dia a dia e limitando até a população o acesso, se consultar com advogados através de aplicativos e tudo mais. E eu vou conversar hoje com a doutora Viviane Fernandes, que é professora universitária também, que compõe aqui a Comissão de Direito Civil. E eu, doutor Francisco Brito, advogado um pouquinho mais experiente. E nós vamos conversar aqui, tentar fazer um bate-papo sobre a perspectiva, porque o telespectador aqui não é só advogado. Muita gente assiste ao nosso canal aqui, TV Santa Síria, que tem alcance na bachada toda. Então, os sistemas, às vezes, o pessoal dirime as dúvidas, assim, como agir, quase consumidor, por exemplo, tem mutirões. E a gente teve aqui com o pessoal do Procon, eles explicando como as pessoas podem tirar seus nomes de dívidas, equacionar. Enfim, doutora Viviane, primeiramente, aqui começa com a senhora, que está à frente de uma nova geração de futuros advogados, magistrados e tudo mais. E há uma diferença grande, né? Porque pegaram um mundo completamente diferente, celular, e mesmo advogando, estagiando, não precisaram colocar a barriga no balcão. Exatamente isso. Olha só que interessante a minha situação. Eu me formei em dezembro de 2002. Então, eu fiz o curso de Direito inteiro sob a égide do Código Civil de 1916. Só que a minha OAB é logo do início de 2003. Ou seja, eu já prestei o exame da OAB com o novo Código Civil. Então, eu sou filha dessa transição. Eu vi exatamente a mudança do Código Civil anterior para o novo. E já nesses 20 anos, trabalhando, inclusive, como professora universitária, aqui na OAB, eu presido também a Comissão de Defesa do Consumidor. Então, eu estou bastante envolvida no direito privado. O que eu percebo? A diferença do estagiário, do jovem advogado de antes e de agora, do depois. Em primeiro lugar, desde 2006, a questão da digitalização do processo. Então, anteriormente, nós ficávamos com a barriga no balcão, tendo vista física dos autos, e agora, com a digitalização a partir de 2006, o acesso é exclusivamente eletrônico. O mais interessante é que, a partir de 2020, nós tivemos uma resolução 345 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o juízo 100% digital. E isso aconteceu por conta da pandemia, quando nós precisamos, então, nos valer desses meios para a justiça funcionar. Então, a nova geração de advogados, os meus alunos, lá no curso preparatório de OAB, eles já têm isso em vista. Eles vivenciam essa nova realidade, que é uma realidade de informações muito rápidas, de precedentes judiciais muito rápidos, difíceis de acompanhar, não é? E, na verdade, agora, o desafio eu considero muito maior. Se o acesso à informação é muito mais fácil, o desafio acabou ficando maior, no sentido de analisar e gerir todas essas informações. Há uma distância maior também. Até eu perguntava para o Chico que, outrora, a gente advogava, a gente pegou um outro mundo completamente diferente, totalmente conversava com as pessoas e tudo mais chegar. Quer dizer, conseguia até resolver questões que não havia entendimento, ou do cartorário, ou do juiz, eu trazia alguma coisa, falava, professor, que e tal, hoje você não consegue mais, você precisa aguardar o trâmite. E como o Chico, como eu, um pouquinho, sou um pouco mais velho, peguei essa transição, vivemos em outro mundo, nós não podemos esperar mais tanto, né, Chico, como antigamente. Esperava-se para mudar entendimento, fazer alguma coisa, cinco, sete, oito anos depois, aí no tribunal demorava muito, o entendimento demorava, a jurisprudência demorava para massificar. A jurisprudência, antigamente, era muito mais lenta, né? Muito mais lenta. Muito mais lenta. Hoje você, ah, Jo, quando você percebe, você já tem um entendimento hoje, um caso recente, recurso repetitivo no STJ, não tem um ano e já está tendo uma nova modificação sobre isso, ao mesmo tempo, aí o processo já passa a ser suspenso para um novo entendimento. Que isso, antigamente, a jurisprudência ficava 10 anos, 15 anos para avançar. Você, até já, ainda assim, eu acredito, você como já advoga e viu essa transição toda, eu acredito que o judiciário, a máquina, aí quando eu coloco o judiciário, nós, advogados, cartorários, o Ministério Público, a magistratura, não chegou uma hora de uma reforma clara, até os preceitos constitucionais sendo inseridos ou alterados, qualquer que seja, onde o judiciário realmente precisa se adaptar ao mundo, não fazer remendos. Eu acho que essa reforma do judiciário, com, sei lá, uma independência econômica maior, porque, por exemplo, a gente tem computadores, mas a gente tem uma internet boa, ter funcionários suficientes, você não sente essa necessidade também? Necessita. Você, hoje, está precisando, por exemplo, você vai no... Antigamente, você ia nos cartórios, aqui no fórum, você tinha uma quantidade de funcionários, por exemplo, média de 20 funcionários em cada... Hoje, você chega que você tem 5, 6 funcionários, quer dizer, muitos se aposentaram, não há reposição, outros até modificaram de concurso público, saíram do Estado e foram para outro nível, federal, porque você precisa ter um atrativo para a pessoa ter interesse em continuar, porque a mão de obra é necessária e é mão de obra especializada. Você tem que fazer o funcionário não só sentar lá e ficar a vida inteira sem um aperfeiçoamento profissional, e isso tem que ter. E, principalmente, hoje, que não é só o conceito jurídico, mas o conceito de informática também, que é uma coisa que todos nós tivemos que fazer. Eu, durante... Eu me formei em 86, em 2013, nós passamos a ter o processo digital, quer dizer, praticamente, por quase 20 e poucos anos, eu fiquei processo físico. Você tem que se aperfeiçoar, não dá mais para você falar daquela época que era processo físico. Processo físico era um trabalho imenso para nós, imagina, até para distribuir uma precatória em São Paulo, você tinha que ir para lá acompanhar, era uma coisa maluca, era uma coisa cansativa. Hoje, você não há necessidade, você faz audiência virtual, você tem diversos caminhos hoje, muito mais fáceis, e para o juiz também, como para nós. Não, era artesanal, por outro lado, as pessoas precisavam da gente, e hoje é um outro mundo que a advocacia tem que enfrentar. Até a minha colocação, depois a gente vai concluir, é justamente que hoje a gente entende, teve remendos, adaptações, e a pandemia, ela acelerou algo que o judiciário nunca imaginou que ia acelerar tão, e ela... Vemos medidas de adaptação, olha, vamos digitalizar tudo agora? Não, já devia estar digitalizado, porque a tecnologia, ela... Diariamente tem coisas novas, instrumentos novos e tudo mais. Não adianta a gente estar fazendo medidas para arrumar o carro antigo. Ou troca o carro, ou... E essa é uma questão... Precisaria, eu acho que nessa hora, aí depende dos políticos, não depende só do poder judiciário, de fazer uma reforma administrativa, importante, porque você tem que facilitar as coisas, ter menos burocracia. Não dá mais para a gente ficar convivendo nessa tipo de burocracia que a gente vive até hoje. Você está no mundo digital com uma burocracia ainda antiga, Então, isso tem que acabar. É, porque o consumidor, a obrigatoriedade que o Estado tem com relação à proteção do consumidor, esse é o nível... E aí, às vezes, a comunicação e o próprio consumidor, ele se sente desprotegido, porque ele recebeu uma notícia, olha, você pode ir lá resolver? Mas ele falou, pô, já sou devedor e tal, e aí você não tem a figura do advogado para resolver. Eu sinto que há uma necessidade de inserção, uma volta de inserção maior do advogado, também uma necessidade de reflexão. Olha, chegou um ponto que nós temos... Nós somos quantos? 200 e tantas, sei lá, 20 milhões? Está na hora, não? É verdade. Eu gostaria de pontuar o seguinte, para além de todas essas reformas, é necessária também uma mudança de mentalidade de todos, porque não adianta nada estar ali escrito se aquilo não é praticado, não é? Então, nós temos que ter serventuários que atuem de acordo com a dignidade da justiça, querendo promover a justiça de fato, poder judiciar atuando todo dessa maneira, e também o jurisdicionado, né? Sabendo como se comportar, sabendo como buscar os seus direitos. Em relação ao consumidor, né? Somos todos consumidores, e de fato todos sofremos esse tipo de prejuízo. O que fazer diante de lesões que aos olhos do Poder Judiciário são pequenas, mas para o consumidor são grandes? Então, por exemplo, eu adquiri um alimento e o alimento está contaminado, eu paguei apenas 5 reais por aquele alimento. Vale a pena levar essa demanda ao Judiciário? Mas então o que o consumidor poderá fazer? Nada, reclamar? E aí vem essas ferramentas, inclusive digitais, como consumidor.gov.br. E a atuação do advogado? Como fica essa intermediação, né? Então, realmente, eu acho que esse é um desafio também que o advogado encara atualmente, né? Como se posicionar diante dessa digitalização para não se afastar demais do seu cliente, do seu jurisdicionado. Dentro do direito do consumidor, nós temos uma ferramenta muito interessante, muito importante, faz parte da Política Nacional das Relações de Consumo, que é a educação para o consumo. Então, por isso é muito importante a divulgação desses vídeos, ensinar ao consumidor que ele pode acessar o PROCON, ele pode entrar em contato com a Comissão de Defesa do Consumidor para fazer as suas denúncias e sempre se valer de um advogado para ingressar com as suas ações, por exemplo, no Juizado Especial. Então, eu acho que a informação é a principal arma para que haja conscientização e, assim, a utilização dos instrumentos disponíveis. É, até só uma colocação, é, na verdade, é uma questão até meio que econômica, né? Porque a lei do... Se houve uma oferta muito grande para cursos de direito e a permissão do Estado com relação do MEC, que faz a figura do Estado, para isso, e demandou uma criação enorme de faculdades que pagam as impostos e um monte de alunos onde as faculdades se enriqueceram e jogaram no mercado um número tão grande de advogados, você não pode depois deixar de ampará-lo. É uma questão econômica simples. Você tem... Lança muita oferta e quebra a procura com novas ferramentas e você fica obsoleto. Não. É uma questão de proteção que eu imagino que isso tem que acontecer e nós temos que brigar por isso. Por isso, a reforma, como o Chico falou, isso tem que partir do legislativo. Eu escuto... Eu lembro que o meu pai falava muito em palestras, assim, quando ele era... Acho que o secretário lá do Conselho Federal e tal, ele falava sobre a reforma do judiciário, falava, putz, há uma necessidade. Em 1997, 98... Hoje... Hoje... Porque nós percebemos aí que cada vez mais nós estamos mais... Tanta coisa acontecendo tão rápido e cada vez nós mãos atadas, né? Você pega, assim, isso que a Viviane falou, eu acho extremamente importante. E tem uma coisa que eu acho que eu sempre faço uma crítica em relação ao nosso poder judiciário, em relação a indenizações. Você pega um caso desse, que é aquela... Que eles criaram aquilo de não se criar a indústria da indenização. O teto. Então, isso até onde é bom e até onde não é. Porque uma grande empresa, às vezes, é melhor pagar uma indenização do que se estruturar melhor para atender o consumidor. Mas também, isso, claro, que não adianta também você criar fortunas de indenizações, que aí também você vai arrebentar uma empresa, né? Então, também não seria por aí. Mas esse teto, eu acho um pouco... Não sei se ele é muito didático nesse sentido. Não é, mas nós somos o resultado das nossas políticas. Dependendo do governo, direcionado para isso, direcionado para aquilo. E aí você tem, por exemplo, tivemos reformas trabalhistas no meio do caminho. Aí ganham o poder, ficam um pouco mais da mão aqui. Antes, estavam na outra mão. Quer dizer, o Brasil é uma procura eterna do meio termo. O Brasil é um país que foi acontecendo de maneira desorganizada. E isso é claro. Se resolver um probleminha, é que nem... Tem uma goteira. Ah, se botar uma goteira, não, mas você precisava arrumar o telhado. Não, depois eu arrumo. E o Brasil é assim. Resultando, é assim. A nossa legislação também, porque a legislação tenta... A legislação ambiental é perfeita. É muito boa. É uma das maiores, uma das melhores e amplas do mundo. E aí você imagina que... Qual o problema? Ah, são os órgãos de execução? Ah, os órgãos de execução estão rígidos. Ah, mas é um problema do privado? Ah, ele extrapola, tem que botar uma multa gigantesca? Não, mas eu não extrapolo. Quer dizer, é uma procura eterna, né? É, a legislação não pode ser fixa, né? No sentido... Ela tem que se movimentar. Por exemplo, nós tivemos a reforma da trabalhista. Aí, logo na sequência, nós tivemos a pandemia. E aí viram que era necessário você regulamentar o home office, porque não estava previsto isso na legislação trabalhista que foi. Então, a partir daí, passou a ter. E isso no direito do consumidor, como nós no início falamos. levou quantos anos para o Poder Judiciário passar a olhar o Código de Defesa do Consumidor? Hoje já é uma coisa... É por isso. Eu até não... Não dá para falar isso, senão eu quero afirmar o Código do Código Civil. Mas, em termos de repercussão, o Código de Defesa do Consumidor, a Dra. Viviane vai falar até, ele está à frente. Porque as questões que se você resolver, as questões cíveis, até compra e venda, elas estão mais caras, mas, por exemplo, a locação, que estava em 100%, 80%, antigamente, lá, antes do Código de 2003, lá, para os 16, a locação, porque o brasileiro não tinha dinheiro para comprar e não tinha financiamento. Então, a locação era... Hoje, em Código de Consumidor, não, é tudo. É verdade. Em relação ao Código de Defesa do Consumidor, eu acho muito interessante porque ele é uma legislação tão avançada e tão copiada pelo mundo. Porque ele é sintético, ele é principiológico e, por isso, ele não precisa de tantas reformulações o tempo todo. Por ser principiológico, nós conseguimos ir adaptando a sua aplicação com os julgados, com a jurisprudência. O que não ocorre com outros ramos do direito? E aí, nós temos essa inflação legislativa que dá essa impressão de remendos, né? Novas leis a todo momento. Então, na verdade, eu gosto bastante dessa técnica do Código de Defesa do Consumidor, que é ser, assim, principiológico, né? E o desafio fica justamente na interpretação que o advogado, que o poder judiciário vai dar a essa legislação principiológica. É por isso que eu insisto na questão da mentalidade, né? Entender o sentido do Código que é protetivo mesmo ao consumidor para conseguir aplicá-lo adequadamente. Como são um país mais novo, essa legislação é copiada muito... Copiada não, mas ela é baseada na legislação americana do Código de Consumidor, porque... Entendimento. O resto aqui, a gente tem o direito latino, francês, português, a gente quer dizer, o que é antigo se usava e em um país de dimensões muito grandes, né? E o nosso... A nossa luta agora é como daqui para frente. Por exemplo, nós falamos, mencionamos da própria problema da advocacia que vai ter, porque um aplicativo hoje, ele... Por exemplo, as profissões, elas estão sendo enterradas e surgindo outras. Sei lá, até a agência de turismo sofreu tipo 90%, muito grande e outras corretoras também e daqui a pouco vão ter problema, vão ficar algo mais específico. Os advogados correm o mesmo problema também, porque um aplicativo pode solucionar o seu problema, né? E aí você tem... Surgem outros problemas. E aí essa geração dos seus alunos é que... É verdade. É esse o desafio, né? Como se posicionar frente às novas tecnologias ao mesmo tempo que elas são extremamente úteis por trazer todas essas informações, celeridade, racionaliza, isso tudo racionaliza o orçamento do próprio judiciário, tem esse desafio, né? Da substituição do advogado. Então nós temos essa noção de advogado 4.0, advogado que lida com a advocacia e ele tem que encontrar o seu novo papel dentro dessas ferramentas. Então não adianta afastá-las. Elas são inexoráveis, elas vão continuar se aprimorando essas ferramentas tecnológicas. O advogado é que tem que encontrar o seu posicionamento e o que os novos advogados, a nova geração entende, né? O que nós temos passado a eles? Capacitem-se. Capacitem-se. Diferenciem-se pela capacitação. E aí o próprio mercado vai utilizar aquela lei eterna da oferta e da procura. Então os melhores vão se destacar, seleção natural. E para isso, então, a AB contribui bastante, porque quantos eventos nós temos aqui, não é, doutor? Direito civil, direito consumidor, de todos os famosos do conhecimento, justamente para auxiliar o advogado, inclusive por meios digitais, né? A ter acesso a essas informações e se destacarem no mercado para poderem, então, fazer frente a esses desafios que a tecnologia tem trazido. Eu acho que foi um momento bem... A pandemia, eu acho que é um momento terrível, né? Na nossa história mundial, mas ela, com toda a causa e efeito, tiveram suas consequências e muitas delas que nunca seriam mexidas durante os próximos dez anos, tiveram que ser... Na verdade, elas foram trazidas, foram despertas por causa disso. E o judiciário se vê agora num problema, porque você tem, assim, escancarado problemas em todos os tribunais. Tribunais que estão extrapolando os seus... estão com excesso de trabalho, há discussões que não cabiam ficar... Nem a sociedade, nem os órgãos superiores ficassem perdendo tanto tempo com certas questões. Nós estamos vivendo uma crise institucional da sociedade toda. E tem também um lado importante que não só a informática que ajuda o nosso trabalho, mas também é um caminho que caiu para o direito, principalmente no direito civil, que foi usar os tabeliões, que é uma coisa muito ágil para nós, que antes você tinha um... Isso eu acho que foi uma abertura muito boa que se deu e eu acho que o caminho tem que ser esse. Eu acho que quanto menos litígio... Extrajudicial. Extrajudicial. É um dos grandes problemas que ela tinha tocado, nós sabemos. Por meu espanto, no STJ entra 1.700 processos por mês para cada ministro. No período do Tribunal do Trabalho, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é uma matéria que eu não faço, nunca fiz, no meu espanto, 2.600 processos. É muito processo, é muito processo. É muito litígio. Do mesmo jeito que os bancos vão ter, vão empregar novas funcionários que não aquele que te ajuda na agência que eles mandaram embora, mas principalmente por causa dos crimes cibernéticos, os crimes digitais, porque vão ter que ter hackers para criar sistemas de segurança contra, por exemplo, os assaltos digitais. A própria sociedade vai ter que encontrar alguns caminhos extrajudiciais e aí a presença do advogado para enfrentar um novo mundo. Eu acho que a sociedade brasileira ela tem na cultura dela o litígio, e isso é uma coisa que a gente tem que ir aos poucos e ir perdendo isso e tentar mais a composição e tentar esse lado extrajudicial. Na área trabalhista, por exemplo, tem que ser acordos, não dá para você ficar tudo querendo decidir pela justiça do trabalho, não dá para decidir, você tem que fazer acordos e acordos vão, você vai gerar mais emprego, você vai, isso agora, claro, isso leva tempo. A gente estava falando agora mesmo do Código de Defesa do Consumidor, hoje é o marco zero da internet, que é uma lei recente. Você tem a lei de produção de dados, que é a mais recente ainda, e você tem outras leis de proteção de informações, de transparência, todas essas legislações, o tempo, acredito eu, que a jurisprudência vai se firmar mais forte. Mas, Chico, só um adendo a isso, antigamente, eu concordo que o Código de Defesa do Consumidor foi um absurdo. Você lembra que o estagiário, a gente fazia pedidos e tal, a indenização era sempre o Código Civil, alguma coisa. Mas, hoje, a gente não tem mais esse tempo, o mundo não recar mais esse tempo, porque, antigamente, para eu pegar o acórdão dessa decisão para eu agravar, eu ia para São Paulo, você lembra que o processo subia todo, inclusive, o agravo subia todo, se precisava de alguma coisa, você tinha que voltar para São Paulo. E eu sempre falei, que ficava desse tamanho, o processo voltava, de 82 volumes. Hoje em dia, com essa modernidade toda, eles não dão para perder, para a legislação engatinha tanto como aconteceu com as legislações essenciais, como era o Código de Consumidor, engatinha tanto, porque os casos não acabam, novos aparecendo. E, como você falou do home office, é uma nova situação. Hoje, eles precisam no caso desse trabalho, aceleram as suas decisões ou você faz uma reforma. reforma, será que dá? É mais ou menos essa mentalidade, como a doutora colocou. Exatamente isso. O doutor Francisco aqui falou sobre a desjudicialização, que é uma das soluções a aplicar diante dessa celeridade que a digitalização trouxe. E nós vemos já, desde antes, o novo Código de Processo Civil em 2015 já favorece os acordos, a realização de acordos. A gente tem aquela audiência do artigo 344 de conciliação, temos o Sejusques e antes, em 2010, o CNJ, por meio de resolução a 125, já determinava esses novos meios de composição do litígio. Então, na verdade, estamos sempre atentos, o Poder Judiciário, os advogados, os operadores estão sempre atentos a novas formas de desafogar o judiciário para que nós tenhamos celeridade. Dejudicialização, composição, mas, insista nessa nossa tecla, a mentalidade para conseguir aplicar essas ferramentas todas em prol do jurisdicionado. É muito importante a colocação de vocês que estão à frente de comissões trabalhando com jovem, principalmente, porque, para um país evoluir rapidamente, você tem que ter todos os seus meios que funcionem de maneira séria. E a burocalização, ela foi, é como se fosse uma matéria, né, do colégio e faculdade. O advogado, ele não pode ter medo da modernidade, porque ele não vai perder trabalho, né, porque, vamos falar assim, às vezes a pessoa fica preocupada em, poxa, em trabalho, mas não vai, porque você só muda o jeito de trabalhar, você vai continuar tendo o seu trabalho, vai ter sua remuneração de um jeito diferente, moderno, do que você passa a ter. Então, aquilo que nós pegamos durante muitos anos, um processo físico, processo físico, hoje, quando você olha, eu tive colegas, assim, advogados mais novos, que ele falou, falou, processo físico, eu não sei nem como fazer. Ele falou, o que que eu faço? Ele ligava aqui pra mim, o que que eu faço? Eu tenho que tirar cópia aqui, o que que é isso daqui? Ele nem sabia, né, bem engraçado você rir, né, uma coisa que pra nós, que é vista dos ossos. Ele falou assim, né, ele falou, o que que eu faço aqui? Pegar ele, botar ele no braço, subir, fazer carga, subir, voltar, e o cara, com medo, ter que devolver rápido, porque, enfim, era um outro mundo, é por isso que eu, eu sempre estou, na colocações, não importa a matéria, a gente está sempre batendo em cima, porque o mundo, de uma maneira muito rápida, principalmente nos últimos dois, três anos, nos últimos três anos, ele virou de ponta cabeça, e aí expõe um monte de coisa, é algo que tivesse, às vezes você vê a violência, ódio, não, é agora, não, sempre existiu, só que a informação chega muito mais rápida, o feminicídio sempre existiu, e agora ficou exposto, então, tudo que a gente encaixar, então, nós temos uma responsabilidade de trazer, e entender o que era o antigo, ver o que não funcionava, o que era bom do antigo, o que não funcionava no antigo, e trazer para as gerações, e para o telespectador, o cidadão brasileiro, que está assim, sempre tem problemas, é uma mentalidade nova, de não litigiar, não ser ofendido, se for ofendido, nem sempre levar para o lado pessoal, porque aquele processo, que você daqui a cinco anos nem lembra, ele está, tem um advogado trabalhando nele, e ele está lá escondido, e vai ficar durante mais dez anos, porque entra, todo mês, não é só o teu processo, então por mês, mil e oitocentos, lá para cima, então, é muito, é muito processo, que às vezes as pessoas, poderiam ter resolvido de uma outra forma. Exato, exatamente, e nisso entra o advogado, né, se, então, a pessoa que sofreu aquele problema, vítima daquela circunstância, não se sente habilitada a resolver, sozinha, por intermédio de um acordo, consulte sempre um advogado, como é consultado o dentista, como é consultado o médico, como outros profissionais são consultados, então, essa mudança de mentalidade, também dos cidadãos, de que o advogado, ele está para auxiliar, não é? Como se diz, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Sim. Então, ele tem que dar essa orientação, e tem que ter a cultura de consultar advogado, né? Parece que muitos cidadãos, quando falam que tem que consultar advogado, parece que não é, só quer consultar quando já está sofrendo uma ação, ou quando ele já está decidido, achar que vai ter que entrar com uma ação, e que muitas vezes ele evita um problema maior se ele consultar e tiver uma assessoria constante sempre de um advogado dele de confiança. Imagina essa questão do teto, a questão da indenisatória. Se você tem, no extra do chão, mais ou menos um parâmetro melhor para determinado tipo de assunto, e você, em câmeras de arbitragem, qualquer que seja, você consegue resolver, olha, é tanto, nesse tipo de caso, análogo do, tem tanto, aí o cara, não interessa, não precise recorrer e ficar, porque daqui a cinco anos, o entendimento pode ser outro. Exatamente, aquele quando você entrou com a ação, você tinha entendimento, a jurisprudência mudou, quando você chegar lá, já foi. É, eu nunca imaginei que a gente podia estar travando esse tipo, porque, se eu fizesse esse comentário há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, vocês estão contra os advogados, querem tirar a nossa... Hoje é o contrário, é pela sobrevivência do advogado. Exatamente. Eu acho que, essa troca de experiência, essa conversa, a gente podia estar falando aqui em questões específicas, mas a gente ia ficar rodando, rodando questões sobre utilização, sobre alocação, e, tudo bem, a gente está meio que, massificado, você sabe o que você faz, para onde vai, tudo mudou, o mercado mudou, nos anos 50, 60, vamos lá, 70, 80, a alocação era uma coqueluche da advocacia civil, renovatória, revisional, porque não existiam, as pessoas não tinham propriedade, o Brasil sempre foi, é bem elitizado, quem tem, tem o que os outros, só que não existia classe média, e não tinha crédito, então, quem tinha, tinha, e quem estava no trabalhador, estava correndo atrás, para poder alugar, e para poder viver, entrava nos prédios, todos os carros eram iguais, era Fusca, Brasília, era uma cara, bom voyage, a alocação comercial, então, a renovatória, era uma maluquice, o cara ficava, a renovatória, a revisional, era, era, era uma luta, mas era um outro, era um outro direito, e essa colocação que eu faço, com relação ao extrajudicial, tem a ver, com essa, com esse fato, porque, essa gente chega, batendo, e ficar lutando, a vida toda, e quanto mais entrar com a ação, seja melhor, realmente, não é o objetivo, só traz prejuízos a todos, é, esses papos aí, essas conversas, essas trocas de ideias, é que fazem realmente, necessário, para uma busca, e uma melhora, a ideia, é sempre ser franco, consigo próprio, e com a sociedade, e com os colegas advogados, principalmente um jovem, porque, por mais que outra época, fosse difícil também, porque hoje tem, muita informação, é muito mais rápido, pesquisa, para você fazer uma ação, hoje é, dois segundos você entra com uma ação, antigamente não, não tinha isso, era uma, era, o advogado era um artesão, era um trabalho imenso, para você advogar, né, tipo, você também, você lembra, por exemplo, o processo físico, era artesanal, você tinha que colar, o recibo, do, é, é, exatamente, você tinha que colar o recibo, de locação, que vinha aqui, era um pouquinho, deslocado, numerar as folhas, caderneta, ele poupança, você lembra, como será, você não tinha o extratozinho, do banco, quando o Collor, ele, ele, sequestrou lá, os cruzados lá, e depois para se liberar, você tinha que juntar, toda, e era artesanal, tinha gente que, fazer um picote, que o banco não dava extrato, o extrato era, o computador estava começando, então, vinha um extrato, aqueles folhas verdes, você não sabe, não dá para saber, aí tinha gente que contribuía, o banco clicava, e o cara guardava comprovante, imagine como era, era difícil, não é? Não, era, era bem complicado, você para pegar, e aquelas mudanças de banco, que teve, por exemplo, na época, os bancos que passaram, a fechar, e foram sendo compradas a carteira, por outros bancos maiores, aí que você não conseguia pegar extrato, mesmo nunca mais, porque ficava um jogo de empurra, empurra, que era uma coisa, a Caixa Conome Federal, quando passou a centralizar tudo na Caixa, que antigamente os bancos podiam, todos recolhiam o fundo, e eles administravam a carteira, e passou para a Caixa, a imensa briga que dava, era violenta, você chegava no trabalho, se discutia esse assunto, era uma coisa eterna, você não sabia se a culpa era do banco X, ou do banco Y, ou se era da empresa que não tinha recolhido, então, ficava uma coisa, e o trabalhador ficava sem saber o que tinha acontecido, ficava por isso mesmo, muitas vezes. Enfim, essa é um outro mundo, que não faz tanto tempo, mas um outro mundo, e isso é a nossa conversa, é um reflexo de quem vivenciou isso aqui, nós três vivenciamos essa mudança, e temos obrigação de passar para o jovem, mesmo o advogado antigo, que tem que ter essa aceitação, mas também para o jovem, principalmente, e para a sociedade, que está sempre com a nova geração chegando, que o mundo não é só briga. Eu quero agradecer aqui, o nosso tempo aqui não é muito longo, é escasso, mas eu queria agradecer a presença do Dr. Francisco, do Dr. Viviane, e eu queria agradecer, já fazendo novos convites, porque o Código Consumidor tem muita coisa legal para a gente conversar, temas muito espinhosos ainda. Sempre palpitantes, sempre atuais. Palpitantes, mas o Código Consumidor você colocou muito bem, e eu tinha uma professora lá no doutorado, a Cláudia Lima, Cláudia Lima Marques, e ela falava, a Dra. Cláudia, ela colocava assim, nas nossas aulas ali, ela falava, o Código Consumidor é a melhor coisa que enfrentaram, porque ele funciona através de princípios, ela falava sempre, os princípios, o resto, você vai colocando aqui e tal, mas os princípios se adequam a tudo que precisa. Muito obrigado aí pela presença, próximos convites serão feitos para discutir muito mais coisas.